O Ministério da Educação dá mais um passo para implementar escolas cívico-militares no país. Hoje tem início a primeira capacitação do programa. 170 profissionais da educação e representantes de estados e municípios são esperados em Brasília para o primeiro curso do programa, que vai contar com 54 escolas já em 2020. Eles vão participar de palestras e oficinas sobre o projeto político-pedagógico, além da apresentação das regras do funcionamento das escolas. O Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares é uma parceria do Ministério da Educação com o Ministério da Defesa. No ano que vem, o governo vai destinar 54 milhões de reais para levar a gestão de excelência cívico-militar para as escolas que vão participar do programa.